Porque nós estamos no quinto encontro e a gente tem esse hábito de discutir, a gente tem uma vida de, apesar de ser pessoas médicos, empresários, advogados, homens, gente do povo, políticos, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, a gente tem uma vida de discussão dentro do partido. Essa questão foi levantada, porque não unia, nem nenhuma candidatura conseguiu unir o partido. Mas o que eu tenho dito para eles é o seguinte, como é que nós fazemos um discurso que todo mundo tem que participar e a gente toma, logo nós vamos tomar uma decisão de não ter candidato, fica meio esquisito. Eu acho que nós vamos caminhar para uma decisão em relação à majoritária, sim.